Renato Meloguino, 19 anos, foi preso pela polícia militar roubando uma bicicleta na Vila Morangueira. A vítima, um adolescente de 14 anos. Renato, conta como fez o roubo. Ah, eu cheguei nele e falei assim, é um assalto, mano, eu quero a bicicleta, que eu vou ter que trabalhar de bicicleta, eu tô trabalhando de carrinho, eu quero a bicicleta pra mim trabalhar, né? Porque o negócio é o seguinte, você andar na bicicleta, agora mesmo eu vou arrancar essa barra de ferro aí, vou botar nas suas costas e vou quebrar na sua cabeça. Ele assume ser usuário de várias drogas diferentes e diz que ainda está sobre o efeito delas. Ocaína, né, o que é maipá e maconha, né, artano, cola. Faz tempo já? Faz sete anos de idade que comecei. Você tá meio doidão ainda, não tá nem nada. E doidão, né, essa noite eu não dormi, né, só cocaína e tomando comprimido, né. Vou roubar essa coisa pra trás, até uma padaria aí pra mim tirar meu dinheiro, pra mim comprar minha droga, senão não bate bem na cabeça, né. E você fica sem fumar, sem cheirar, você não fica bem? Ah, mano, não, gente, eu tô tremendo aqui já, só por causa que eu parei um pouco de cheirar, é farinha, e tímio eu já tô tremendo já. Agora você tá preso, de novo, o que você tá pensando em fazer a hora que sair daqui? Vai roubar de novo, Renato? Não, vou roubar não, vou pegar e vou direto pra casa, né, meu, tomar um banho, né, voltar a catar papel de novo, não quero mais roubar não, que daí foi tipo uma ilusão minha, né, mano. Eu muito louco, né, não sabia o que eu tava fazendo, né. O soldado Pardim, da Polícia Militar, atendeu esta ocorrência e fala sobre esta prisão. Nós fomos solicitados via sala de operações para atender essa situação de roubo, na 28 de julho ali, que o cidadão já se encontrava detido por populares, né, do roubo da bicicleta. Pelo que nós podemos conferir, ele tá bem doidão ainda, né, soldado? Não, ele informou que é usuário de Tinder, né, e faz o uso constante, tava muito doidão e acabou praticando aí o roubo da bicicleta do menor aí, do adolescente aí. E daí, como é que é? Fogo na bomba!